A Caldense enfim apresentou o elenco que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores já são velhos conhecidos do torcedor, mas há muitas caras novas no time, que será comandado pelo também estreante Eugênio Souza, que chega para substituir Léo Condé. Até agora são 19 jogadores confirmados no elenco da Caldense. Oito deles remanescentes do último campeonato estadual e os outros 11 vão vestir pela primeira vez a camisa da veterana. São jogadores que vêm aí realmente para reforçar a equipe no Campeonato Brasileiro e jogadores que vão honrar a camisa da Caldense. São jogadores que eu tenho certeza vão suprir bem a falta daqueles que saíram. Outros jogadores devem chegar em breve, principalmente no ataque. Até agora o setor mais carente da equipe. Eu creio que até na sexta-feira todo esse elenco nosso possa estar formado aí, que a gente pretende trabalhar com o elenco em torno de 25 atletas. Entre as contratações, destaque para os meios de campo, Francis Mar e Lucas Catar. Este último é emprestado pelo Atlético Mineiro e que veio a Poços de Caldas para somar. Espero poder dar o melhor, ajudar o time na marcação, mas também no ataque, servindo os companheiros, fazendo gol, fazendo boas partidas, para subir para a Série C, que é o objetivo principal nesse semestre. Quem está de olho nos novatos é o lateral Andrezinho, um dos remanescentes da veterana. O atleta diz que vai dar dicas importantes para que os companheiros se sintam em casa. Basta colocar em prática o que eles fizeram nos outros clubes, que eu tenho certeza que aqui vai fluir melhor ainda, pela estrutura que o clube tem e pelo que eles oferecem para a gente. Neguete é outro que decidiu permanecer, e espera dar muitas alegrias ao torcedor no campeonato nacional. Acho que a torcida também espera uma coisa boa na Série D, e nós viemos com o intuito de dar isso aos torcedores, esperando que eles possam nos apoiar também, igual foi no Mineiro, se Deus quiser no final do ano sair com a classificação da Série C. Todos os 19 atletas serão comandados pelo treinador Eugênio Souza, simplesmente o atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. O importante é nesse momento a gente preparar bem a equipe, a gente continuar trazendo os jogadores certos para o setor certo, para a posição certa, porque isso é importante, e é importante também que eles entendam a visão, a meta, o que tem que ser feito para conquistar em cima dos objetivos da Caldense. E aí